A gente é sua rotina Sem vontade de resolver o problema Pensando bem, eu tenho culpa Sou eu que tinha que tá saindo de cena O filme tá passando e ninguém tá vendo Não tem como ganhar se eu só jogo sozinha Vou repetir de novo pra ver se eu entendo Se agora eu tô sofrendo a culpa é minha Fingi, duvidei, menti, acreditei Que eu te superei, mas dessa vez não Fugi, voltei, senti, quebrei Eu não superei Eu tô vivendo no automático Meu coração tá disfarçando estado trágico Sobrevivendo na esperança só do básico Da tua parte, quem sabe um oi vai ser covarde Quando eu sou um pé nós dois no automático Meu coração tá disfarçando estado trágico Sobrevivendo na esperança só do básico Da tua parte, quem sabe um oi vai ser covarde Eu mesmo tento me enganar fingindo que eu tô fugindo Mas eu tô te amando aqui de graça Enquanto cê me enrola, cê me traga, cê me prende, cê me passa O tempo nos ultrapassa, cê sabe a sauda de passa E a temporada de caça Uma hora chega Depois do que você fez, esgotou o tempo Quem me ouveu essa nossa despedida Mentir, acreditei Que eu te superei Mas dessa vez não Fugi, voltei, senti Quebrei, eu não superei Eu tô vivendo no automático Meu coração tá disfarçando estado trágico Sobrevivendo na esperança só do básico Da tua parte, quem sabe um oi vai ser covarde Quando o assunto é nós dois no automático Meu coração tá disfarçando estado trágico Sobrevivendo na esperança só do básico Da tua parte, quem sabe um oi vai ser covarde Assume que não ama, assume que não quer Será que na tua cama tem outra mulher? Me chama logo de tua ex e me deixa Deixa Eu tô vivendo no automático Meu coração tá disfarçando estado trágico Sobrevivendo na esperança só do básico Da tua parte, quem sabe um oi vai ser covarde Quando o assunto é nós dois no automático Meu coração tá disfarçando estado trágico Sobrevivendo na esperança só do básico Da tua parte, quem sabe um oi vai ser covarde Quando o assunto é nós dois Quando o assunto é nós dois Quando o assunto é nós dois Sobrevivendo na esperança só do básico Sobrevivendo na esperança só do básico